Trollfees Quest Sports Vamos ver o que acontece desse Que bonitinho Vai lá! Ligue em! Ele tava comendo pizza Aí chegou o Crollface E pegou a pizza dele E roubou a pizza dele É o maratonista que roubou a pizza É! E chutou a bunda dele Ainda meteu o pé no fiantã dele Sabe o que que é fiantã? Não sei! Não sei! Corre! Corre rapidão! E se ele for lá lá? Olha! Consegui! E esse aí? Vamos dançar! Vamos dançar! Ó! James Brown Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Get up! Get up! Get up! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Aê! Vamos exercitar! Camarara! Não! Não! Aí ó! Agora sim! Clica nele! Agora sim! Ajudou bem! Isso aí! É o Pitbull né? Aham! Vou lá no trateio! Argolas! Vídeo! Só isso! Vai lá no vidro! Vai lá no vidro! Será que é que é isso? Ih! Ferrou tudo! Isso aí! Aí! Agora vai! Agora vai! Vamos lá! Uh! 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 Corta o outro! Corta o outro! Corta o outro! Não corta não! É! Nada a ver hein! É verdade! Nada a ver! Aqui! Vamos ver o jornal! Jornal da... Repórter! Jornal Repórter! Fica na bola! Não! Não! Eu vou tirar tudo! Eba! Jornal da bola! De novo! De novo! Você vai ficar mudando? Fica nele! Nele! Na mão dele! Na bola! No pé! Ele quer ver o que hein? Se eu desligar a televisão! Cura! Você é burro! A marca da televisão! Trollonic! Trollonic! Aí clica nele! Não! Põe no futebol! Clica nele! Nele! Na bola! Aí! Tá vendo? Ajudou ele! Era o futebol! É! 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 Vamos ver tudo! Vamos ver tudo! Pra eu bater tudo! Será que é só eu que ver? Será que é só eu que ver? Será que é só eu que ver? Agora vê se ele vai... Pati! Ah, então é assim que os caras conseguem. Então é por isso que os caras que andam de patins fazem isso. Dá um soco. Cuidado. É, não é. Vai lá nele, 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 no saco. Isso. É. Vai fazer sacanagem. Bater no saco. Pronto, acabou aqui ó. Parabéns. Você completou o nível. Como é que chama mesmo isso? Dá o face. Dá o face. Parabéns pra você. Obrigado. E aí? E aí? E aí? Só isso. Até a próxima. Até a próxima pessoal. Com mais jogos fantásticos da internet galáxia. Você quer ver os jogos mais incríveis do mundo? Fica ligado aqui que a gente mostra pra vocês. Os melhores jogos de todos os tempos. Coisa. Coisa de primeira mesmo. Então valeu moçada. Até mais. Um abraço. E aí? Pode vir? Por que você pôs a mão lá pra cima? Olha mesmo. Tá aparecendo também. Ent glorious. Curtinho? Vai. 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 Música 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 Tchau.